Reajuste do óleo diesel, divide caminhoneiros e parte da categoria ameaça entrar em greve. O combustível ficou em média 10 centavos mais caro nas refinarias de todo o país a partir desta quinta-feira. É, o problema é que a reivindicação principal dos caminhoneiros não foi resolvida. Eles não querem mais aumento do diesel, o diesel tem que subir, porque tem uma questão de custos da Petrobras. Não dá pra alterar essa situação com muita rapidez, se falem aumento de concorrência, refinarias vão ser vendidas. Você imagina que isso possa acontecer, mas o governo tem que lidar também com a questão da credibilidade. Pra atrair novos investidores para o setor, ele precisa dar independência do ponto de vista financeiro. Os caminhoneiros também reclamam de fretes, alguns caminhoneiros, inclusive, aliás, muitos estão sendo multados por fazerem o trabalho abaixo do tabelamento que foi negociado. Então o governo vai ter de ter muita capacidade de negociação direta com os caminhoneiros, como vem ocorrendo, pra evitar qualquer manifestação. Parte deles ainda defende que haja uma mobilização já no mês de maio, como aconteceu em maio do ano passado, e seria um desastre pra economia. O governo tem de ter capacidade de negociação pra argumentar que no final das contas, se a economia tiver uma retração em função de uma mobilização, os próprios caminhoneiros vão ser penalizados também, porque quando há uma queda de movimento, como acontece agora, eles não conseguem ter um frete mais caro, eles não têm o movimento esperado, você tem uma defasagem enorme entre demanda e oferta de frete. Então essa situação que se coloca hoje para o país, não é só um problema dos caminhoneiros. Olha, a reivindicação dos caminhoneiros pode ser justa e tal, mas todas as categorias têm reivindicações, e os caminhoneiros não são o maior problema do Brasil, né? Nós temos 13 milhões de desempregados que precisam da recuperação da economia. E também não custa advertir que a greve pode ser um fiasco, os caminhoneiros estão muito entusiasmados com a greve mais recente, mas ela foi feita em outras circunstâncias e contra um governo fraquíssimo. Desta vez, eles podem, como jornalistas lá atrás, 79, inviabilizar pra sempre o instrumento da greve. Obrigado. Obrigado.